Nesse momento a equipe do Barra Pesada Cametá veio acompanhar a posse da chapa eleita com a diferença de mais de 3 mil votos. Uma eleição que durante a campanha parecia acirrada, mas que nas urnas se configurou de uma forma totalmente diferente. Primeiro agradecer a Deus, agradecer a todos os pescadores e pescadoras que mais uma vez confiaram na gente, a todos os nossos coordenadores e coordenadoras. Sempre numa eleição tu trabalha para vencer e foi isso que nós fizemos. Eu não quero aqui inclusive citar nome das pessoas porque foi muita gente envolvida, foi ajuda de muitas mãos e eu não quero cometer nenhum equívoco aqui de não anunciar um e depois não falar dos outros. Mas foi muita gente envolvida que no momento certo eu vou falar, eu vou agradecer, já tenho agradecido. Mas principalmente aos nossos pescadores e pescadoras que me confiaram mais uma vez de poder ser reeleito presidente. Então isso aumenta mais a nossa responsabilidade. Agradecer também a outra chapa porque se não fosse a outra chapa não tinha esse processo eleitoral. As pessoas não iam saber dos trabalhos da colônia. Então nessa campanha eu senti que a sociedade cametaense também estava ansiosa por isso. Mesmo não votando, aquelas que não são associadas a 16, mas estava ansiosa por isso. Esperava esse resultado. Então eu queria agradecer também a todos que de uma forma ou de outra nos ajudaram. Seu Zé, 109 coordenações que depositaram em vocês a confiança dos pescadores e pescadoras artesanais para continuar o trabalho e para continuar fazendo a diferença e trabalhando em prol dos mesmos. Verdade. A gente só tem que primeiro agradecer a Deus, agradecer a Deus, aos nossos coordenadores, aos nossos pescadores que mais uma vez depositaram votos de confiança para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Como você disse, eu já fui presidente, encerrou meu carro agora como tesoureiro e hoje estou eleito vice-presidente. Então, gratidão, gratidão mesmo a todos que mais uma vez confiaram no nosso trabalho e a gente está aqui justamente para levar, alavancar cada vez mais melhorias e buscar melhorias aos nossos pescadores e pescadores. O Dio também é conhecido pelos pescadores e pescadores e nessa chapa 1 assumiu a responsabilidade de lutar pela vaga, de continuar à frente dos trabalhos da Colônia Z16 durante os próximos três anos. Com certeza, Jacso, é uma responsabilidade muito grande, mas nós estamos preparados para esse trabalho. Eu já assumi um mandato como tesoureiro, esse mandato agora terminando como vice-presidente. Então, também sou muito agradecido a Deus, aos nossos associados que confiaram, que disponibilizaram o seu tempo para ir votar, para exercer essa democracia. A Colônia Z16 é uma entidade que faz esse processo, que faz esse processo. Nós respeitamos muito isso e, graças a Deus, nossos associados foram às urnas e confiaram em nós. Professor Zé Domingos, um trabalho árduo desenvolvido durante a caminhada da campanha eleitoral nesta eleição para a presidência. A chapa 1, por fim, conseguiu o objetivo final, que era a vitória, uma vitória expressiva nas urnas. Exatamente. A vitória, ela nunca é individual. Qualquer vitória, ela é sempre coletiva. Então, eu me sinto também nessa condição de estar nesse coletivo, na chapa 1, com companheiros, com pescadores. Eles sabem da responsabilidade, eles sabem do grande envolvimento e de todos os projetos que eu milito aqui pela Universidade Federal do Pará. E esses projetos vão dar andamento graças ao envolvimento também. Isso reforça cada vez mais e descreve a democracia, que ela sempre tem que ser na disputa, mas ao mesmo tempo respeitosa. E a chapa 1 foi vencedora desse processo, que credencia a colônia para entrar nos 100 anos com grande prosperidade, com grande avanço em todo o decorrer da sua história.